Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sei que vocês estão vendo, são sementes de almeirão, isso é tudo sementinho de almeirão, já está soltando, olha aí, olha aí, que maravilha, o que eu quero mostrar para vocês mesmo pessoal, é esse aqui, eu fiz um comedor aqui para os pastas, do resto de um viveiro que eu tinha, a cobertura e o fundo, coloquei quatro correntinhas e o que sobra de alpiste assim, no fundo da gaiola, eu dou para eles comerem, olha aí para vocês verem, né? Obrigado. Tudo filhotinha, olha mais um, deve ser todos irmãos, está vendo? Tudo pintando lá de amarelinho, isso é uma cena muito bonita de se ver, né? Está vendo? Quatro filhotes aí, olha, daqui a pouco chegou o pai também, chegou mais um ali também, compartilhar com vocês aí, né? Eu que gosto da natureza, amo a natureza, nós temos que respeitar, né? Olha que gracinha aqui no gai da árvore. Qualquer coisinha eles espantam, aí vai voltando de novo, já fiz bem alto assim para gato não atacar eles, né? Tem um ciote desse que está pintando que já está cantando já, olha. Olha Vai cantar pra nós, Sinho? Ai, meu Deus. Canta aí, Sinho. Olha aí, gente. Uma fiotinha. Canta pra nós, Sinho. Olha ele cantando ali, ó. Tá cantando pra nós aí. Olha aí. Olha, ela tá cantando, né, bichinho? Tchau de bola, né, pessoal? Pessoal, só pra descontrair vocês aí, tem, acho que é quatro filhotes de canal de terra. Tem três ali, mais um ali, tá aí em cima, ali, ali, né? Deve ser uma ninhada de quatro filhotes aí. Beleza, pessoal? Então, forte abraço pra vocês aí, ó. Né? O resto da semente eu dou pra eles, né? Olha aí, ó. Agora inteira os quatro aí mesmo, tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.